A minha marcação é o meu nome, não deixe a dificuldade. Não, Dom. Só por causa de que eu não, homem? Não. A gente vai cansar em 5 minutos de jogo. 1, 2, 3... Curva, pede socorro! Aqui é o Nois do Morro! Check it out! Check it out! Oh, Maria! Oh, 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 Maria!